Olá turma, estou aqui mais uma vez, sou eu, Babalu Lixá Jeremias de Oxum e hoje eu vou trazer e mostrar para vocês um documentário muito curioso que faz parte da nossa história sobre o Xangô do Nordeste que é 1912, a quebra do Xangô aconteceu lá em Alagoas e estou trazendo para você no nosso canal veja, curta, não esqueça de compartilhar com seus amigos no Facebook e nas redes sociais tá certo? Aproveita e se inscreva aqui no canal para você sempre ver mais coisas em primeira mão no nosso canal abraço e solta a vinheta! Nas palavras de Abelardo Duarte, naquele ano, no dia 2 de fevereiro, véspera de carnaval dia de Oxum, Orixá das Águas a Liga dos Republicanos Combatentes, Sociedades de Fins Políticos Carbonários destinada à agitação popular contra o governador do estado Euclides Malta planejou, dirigiu e executou com participação popular a Operação Xangô ou Quebra ação que perseguiu e destruiu a maioria dos Xangôs como popularmente são conhecidos os terreiros de Candomblés em Alagoas A senhora já ouviu falar do Quebra de Xangô? Quebra de Xangô? Do Quebra? Não Já ouviu falar da Tia Marcelina? Quem? Tia Marcelina Não, conheço a Tia Celina da Liga Tia Marcelina é verdade que ela foi ela foi a Yalurixá mais famosa do estado de Alagoas porque foi ela que fundou o Candomblé nesse estado agora a nação de origem que ela fundou foi Nagoa E o senhor já ouviu falar do Quebra dos Terreiros em 1912? Rapaz, eu já ouvi falar, mas não tenho conhecimento dele não 1912? Meu Deus Meu Deus O que foi aquilo? Para entendermos o período do Quebra de 1912 é muito importante rememorarmos o período de 1911 e contextualizar o estado de Alagoas nesse período estávamos sobre o governo de Hermes da Fonseca o governador do estado era Euclides Malta existia uma oposição ferrenha a Euclides Malta porque Euclides Malta estava há 12 anos no poder De família rural abastada Euclides Veira Malta advogado, bacharel acende política e socialmente através do casamento com Maria Gomes Ribeiro Malta filha do Barão de Traipu remanescente da monarquia com grande influência política na região Bom, esse casamento que ele estabelece com a filha do Barão de Traipu é que vai possibilitar a ele o ingresso na vida política o Barão de Traipu é uma dessas figuras que representa a transição entre a monarquia e a república à medida que ele vai, vamos dizer ingressando na vida política que ele vai, vamos dizer se envolvendo com os níveis mais elevados da política ele se transfere para a capital assim, aqui depois de ter conquistado essa posição de governador ele vai lentamente se distanciando do seu sogro ele imediatamente torna-se proprietário de um jornal, a tribuna e a partir desse veículo de comunicação ele passa a divulgar não só o expediente do palácio do governo mas também todas aquelas notícias que lhe interessavam assim no sentido de legitimá-lo enquanto autoridade política ele não era apenas aquele governante por exemplo, que repetia certas maneiras de governar antigas ele também se empenhou em desenvolver um projeto político de modernização da capital Euclides Malta se mantém intocável até 1909 período em que seu poder começa a ser abalado pela oposição liderada por Fernandes Lima grande proprietário rural ligado à classe de advogados à elite econômica a grupos de agricultores rurais e proletários alagoanos esses grupos passam a organizar ações para a derrota política de Malta no final de 1911 acusados de praticar feitiçaria para se manter no poder Fernandes Lima cria uma série de instituições proletárias além de lançar a candidatura de Clementino Dumont isso em 1911 Clementino Dumont é lançado candidato e persiste como candidato por mais ou menos quase um ano ou seja, os jornais sempre noticiando uma luta inflamada clara contra o grupo Malta partindo daí mais ou menos por volta de setembro há um grande lance político que é o lançamento da candidatura de Clodoaldo da Fonseca setembro de 1911 Clodoaldo da Fonseca é lançado candidato e como vice é posicionado Fernandes Lima Clementino renuncia a candidatura Clodoaldo é o candidato o melhor candidato que poderia ser primo e irmão de Hermes da Fonseca com um vice que tem o apoio da estrutura proletária e aí por volta de dezembro é lançado o caminho para a formação de uma espécie de milícia a Liga Republicana Combatente que era presidida por Manuel Luiz da Paz possuía dentro da sua estrutura membros que tinham vínculo estreito com o Partido Democrático ou seja estreito com o poder vinculado ao Partido Democrático de Fernandes Lima a existência da Liga está muito relacionada ao Partido Democrático e ela fez a parte difícil de ser realizada por um partido que foi essa ação específica vinculada aos terreiros vinculado ao Xangôs ou seja a Liga era beata inflamada e incendiária ela tinha um caminho que era levar de certa forma criar condições para que o poder maltino fosse diminuído e isso parece que tem um efeito devastador essas acusações de ligações dele com os terreiros causam realmente um estardalhaço de modo que ele fica completamente desmoralizado porque a oposição de Fernandes Lima teria usado esse argumento da associação de Euclides Malta as casas de culto para fazer uma contra propaganda do governador porque ele sabia que esse argumento ecoava negativamente na população então essa era uma população preparada secularmente para não gostar dessas referências para se envergonhar dessas referências para querer esconder do resto da população esses traços da nossa suposta africanidade Três ações foram preponderantes vinculadas a Euclides Malta para que surgisse um caminho do partido que o partido democrata combatesse de forma veemente ou seja a primeira foi vinculada à luz elétrica a luz elétrica em Maceió particularmente que foi dada uma espécie de comodato ao grupo Bastos e Malta ou seja por 50 anos outro dado importante foi um empréstimo contraído por Euclides Malta em bancos estrangeiros esse empréstimo um empréstimo rumoroso que deu pano para que o grupo dos democratas começasse a trilhar um caminho contrário ao seu poder Fernandes Lima e seu grupo político não julgam suficientes as ações ilegais da administração maltina para sua desmoralização mas sua suposta ligação com os terreiros de Candomblé principalmente o de Tia Marcelina acusada de proteger Euclides Malta e seus co-religionários com feitiçarias transformar essa situação do vínculo de Euclides Malta com os terreiros com os xangôs e fazer disso o front o caminho para modificar esse poder desse indivíduo diante dessa sociedade só tem um caminho para ser explicado que é a atitude mais marcada beata da população ou seja era uma população católica e que não admitia o culto africano imaginemos 1911 a liga formada por Manuel Luiz da Paz que era um sargento reformado que tinha militado em Canudos imaginemos também que estávamos muito perto do período da pós-escravidão ou seja um período difícil a Lagoas possuía terreiros de Umbanda ou seja os denominados xangôs em cada longínquo bairro essas pessoas tinham ligação direta com a África ou seja por meio de parentes ou alguns eram africanos Clodoaldo da Fonseca é eleito governador A oligarquia a oligarquia a oligarquia malta perde em 1912 as eleições para o grupo de Fernandes Lima que através da Liga passa a invadir destruir e perseguir os xangôs na capital e no interior acusando-os de envergonhar a política alagoana Euclides Malta abandona o palácio do governo e se refugia em Recife até 1944 ano de sua morte deixando enormes lacunas de sua relação com as práticas afro-religiosas e um profundo silêncio dos intelectuais alagoanos sobre o nefasto acontecimento de 1912 Tia Marcelina Eu não tenho assim no momento lembrança desse nome assim Tia Marcelina Eu não posso provar Você não posso provar porque eu não vi Agora o meu avô de santo falava que o ex-governador Euclides Malta ele era filho de santo da Tia Marcelina e o orixá dele era Obá Essa história de que ele tenha sido nesse deposto motivado porque ele usava candomblé tratava de candomblé não tenho eu pelo menos não tenho consciência nenhuma assim Ele era uma pessoa muito muito simples muito simples e sem arrobo sem atuação assim autoritária quase a pessoa pacata a ideia que eu tenho dele com o tempo que nós convivemos ainda me lembro ainda me lembro até de uma vez em que ele me disse meu filho eu conheci muito tarde entendeu por uma razão qualquer uma coisa que gravou na minha cabeça os terreiros que foram primeiro atacados foram aqueles que se situavam nas imediações da sede da liga inclusive o principal deles o terreiro do Chico Foguinho existe algumas informações acerca do terreiro da Tia Marcelina que se situava aqui nas imediações da praça Sinibu mas outros dão informações de que ele também estava localizado ali naquela região da levada então assim depois de terem invadido os terreiros mais próximos de terem queimado parte dos objetos sagrados daquelas casas de terem conduzido algumas das imagens que eles cultuavam em procissão pela cidade eles foram percorrendo fizeram um roteiro de destruição que tinha como foco as casas de culto a partir de 2 de fevereiro de 1912 os terreiros em Alagoas foram violentamente invadidos os dados orais confirmam que o primeiro a ser violado foi o de Tia Marcelina acusada de manter vínculos diretos com o ex-governador as invasões se estendem de forma sistemática para todo o estado até meados do século XX primeiro pela liga depois pela polícia que não registra uma só queixa sobre as perseguições profanação e maus tratos aos Xangôs e seus adeptos a saga de resistência desses grupos comovem Baba Lorixás Ia Lorixás e Iaós quando houve a repressão e o quebra dos terreiros de Candomblé quando quebraram o terreiro do terreiro dela que aconteceu foi quando houve a evasão da perseguição aí disseram bateram lascaram a cabeça dela quebraram o braço quebraram a perna e ela caiu quando caiu disse assim bate mureque lasca a cabeça quebra a perna quebra o braço tira a sangue mas não tira a saber não 1912 não ai meu Deus ai 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 oi oi oiii bate muleque bate bate muleque quebra o braço quebra a perna laça a cabeça derrama a sangue mas não tira a saber alô vamos lá os objetos e toagens os terreiros que não foram destruídos ou queimados durante as invasões de 1912, foram recolhidos pela própria Liga para serem expostos como provas de sua ação, humilhando e oprimindo ainda mais os adeptos do candomblé. Em seguida, esses artefatos foram levados como testemunho das ações da Liga para a Sociedade de Perseverança e Auxílio, Centros de Reuniões da Elite Política e de Intelectuais da Academia Alagoana de Letras. Atualmente, esse material faz parte do acervo do Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas. Então, essa violência, ela torna-se não só uma violência dentro do terreiro do candomblé. Alguns pesquisadores falam que todo esse material que está catalogado no Instituto Histórico, ele foi oriundo de onde? Das delegacias, onde esse material estava lá. Então, muitas e muitas obras de arte de dentro do candomblé, muitas peças, até africanas, foram embora, perderam-se por conta desse ato. Nessa época, esse quebra foi para muitos terreiros. A perseguição foi muito grande. Foi Mestre Adolfo, Mestre Inácio, Mestre Félix, Mestre Roque, Mestre Salles, Muitos Mestres Antônio Figueira, Manoel de Loló, Chico Foguinho, Manoel Blachinha. Esse povo todo sofreu, Tia Loló, as tias por aí, Tia Babaé, Tia Rosária, muitas tias, né? O povo todo sofreu. Quem não foi quebrado de terreiros porque fechou a Casa de Santo e viajou, mudou de endereço, mudou de local e assim por diante. O quebra de 1912 para o candomblé em Alagoas tem como consequência a extinção de vários terreiros e a dispersão de Ia Lorixás e Baba Lorixás, impedindo a continuidade da expressão afro-religiosa no Estado, como, por exemplo, o Xambá. Enquanto isso, outros seguem suas práticas às escondidas, em silêncio. As origens imediatas do Xambá, nós sabemos que é uma nação de candomblé que foi introduzida em Pernambuco pelo Baba Lorixá Lagoano, Arthur Rosendo Pereira, no início dos anos 20. Não é uma consequência imediata, mas a gente sabe que a migração de Arthur Rosendo de Maceió para Pernambuco se dá num tempo em que os terreiros de candomblé não funcionavam abertamente em Maceió, por conta do quebra de 1912. Os terreiros não podiam tocar, por exemplo. Então, o Baba Lorixá, Arthur Rosendo Pereira, migra de Alagoas para Pernambuco, para o Recife, propriamente dito. E aqui, no início dos anos 20, ele abre o seu terreiro no bairro de Água Fria, que era já um bairro onde haviam vários outros terreiros. O Xambá é uma nação de candomblé, pouco conhecida aqui no Brasil, porque a que é mais conhecida é o Nagô. Aqui só existia Nagô. Entendeu? Aí veio o Xambá com o Mestre Orelo, sendo do Pai Rezende, né? Quer dizer, o Pai Rezende foi embora e deixou eles aqui. Eles não correram, eles ficaram. Através das nossas pesquisas, das referências bibliográficas que a gente conseguiu obter, nós sabemos que existe uma etnia, um povo, que se localiza na região dos Montes Adamaua, no vale do Rio Benoé, que fica onde hoje se encontra um país chamado Camarões. É uma etnia, é um povo que lá ainda existe. A denominação original seria Xambá, mas a portuguesando aqui no Brasil seria a nação Xambá. Aí a mãe de santo dele morreu, ele passou para a casa do avô, para a casa do Sr. Orelo. Aí ficou. Sr. Orelo sendo o chefe do Xambá no Estado de Alagoa, que não tinha outro Xambá, só tinha ele. O que nos liga a esse povo, ou a essa etnia, que dá o nome à nossa nação, nação Xambá, é o fato de que Arthur Rosendo esteve na África, esteve em Dakar, e lá ele teve contato com o chamado Tio Antônio, que seria membro da nação Xambá, seria do povo Xambá. E é com ele que ele aprende, que ele traz determinados conhecimentos, que vai formar o que a gente chama hoje de nação Xambá. Aí passou o direito para Benedito Lins Calheu, meu pai de santo. Meu pai de santo moveu o Xambá no Estado de Alagoa até 1993, quando ele faleceu. Quando ele faleceu, me chamou e me entregou o Xambá a mim, que sabia que eu era o único que podia dar continuação ao Xambá. O Brasil não é mais singular, não é singular religiosamente, nem politicamente, nem muito menos culturalmente. A religião cristã no Brasil também não é singular. Ela traz a marca cultural da sua própria história, da cultura que abraçou a fé cristã trazida pelos de fora, e ao mesmo tempo que abraça esta fé cristã, os daqui também dão o seu jeito próprio. O sincretismo religioso, assim chamado, não é algo que foi simplesmente abraçar o cristianismo que veio da Europa. Esse cristianismo que veio da Europa também sofre, aqui dentro, a marca do índio, a marca do negro, e o sincretismo cristão aqui no Brasil tem uma história própria. A resistência do Xangôs em Alagoas, após 1912, se reproduz na diversidade dos cultos, adaptação espacial, temporal, e nas novas formas de comunicação, crenças e funções simbólicas específicas, ligadas à fé cristã e às práticas mágico-religiosas indígenas desenvolvidas no Brasil. São raros os depoimentos que mostram como foi sendo feita essa negociação dos cultos aqui em Alagoas. O que eu chamo de negociação é o culto buscando um espaço para ser aceito na sociedade e acabar a perseguição. O candomblé é uma religião que cultua basicamente a natureza. A natureza nos seus diversos aspectos, levando em consideração que a natureza parte da água. Então a água passa a ser a força-mãe da natureza. Então todo elemento da água, a água parada, a água doce, a água salgada, a água saloba, tudo que vai envolver a água é a força-mãe da natureza. O orixá é uma energia da natureza. O orixá é o elemento da natureza. Então o candomblé cultua a força energética da natureza. Ele cultua o orixá e para cada orixá tem seus ritmos, tem seu culto, seus mitos, suas lendas, sua ideologia, seu pensamento. E obviamente os arquétipos de cada orixá é o que vai se manifestar em cada um de nós. Os cultos vão ter que tomar consciência das diferenças dele internas e como vai lidar com essas diferenças internamente para poder ter expressão externa. Então você começa a ter categorias sendo formadas mais nitidamente. Elas não existiam. É postas assim muito claramente. Mas você vai ter o Nagu, você vai ter o Egechá, você já vai ter o chamado traçado. Eu acho que o mergulho nesse traçado é que vai dar um grande entendimento de todo o processo da mudança que aconteceu aqui em Alagoas. O chum, o chum é a deusa das águas doces, é a senhora dona do Egechá, a rainha do ouro, é a dona da fertilidade. O chum é o orixá da riqueza e dentro das roças de Candomblé é o orixá que mais se destaca porque o chum gosta de se enfeitar muito, gosta de muito ouro em cima dela, e o domínio é a água doce, os rios, as cachoeiras. Na realidade, todas as entidades iabás, todas as entidades femininas, são vaidosas, os homens também. Mas o chum se destaca mais por ser a rainha do ouro, por dançar a dança da sensualidade, por ser a dona da fertilidade. Eu vou te dizer uma coisa, essa saída, e você veja o seguinte, quer dizer, sempre a ideia do culto afro-brasileiro, aqui em Alagoas, ela esteve associada ao chamado baixo espiritismo. Esse baixo espiritismo também é umbanda, né? Quer dizer, você começa a transformar, o poder começa a utilizar expressões, que são expressões que tendem a transformar em homogêneo, uma coisa que é absolutamente heterogênea. A falta de debates públicos em Alagoas sobre as práticas afrodescendentes impossibilita visualizar as novas concepções dos cultos e os diferentes traçados entre o cristianismo, o candomblé, a umbanda, o catimbó, a jurema e o xambá, sem relacioná-las aos aspectos demoníacos criados pela fé cristã. Eu me sinto muito bem através de Deus, primeiramente. Os orixás e minha mãe, a seita espírita me transformou. Eu não uma pessoa que hoje em dia eu sou. Eu não esperava de ser e nem conhecia o hinho e hoje em dia a maioria do povo de Alagoas, principalmente da cidade de Atalaia, conhece. E é o hinho até um pouco estranho o nome de hinho, mas é hinho de Açã, devido à minha mãe, é uma mãe guerreira, e o nome dela é, por exemplo, pela letra I, o nome de Açã. E eu me sinto muito bem porque eu aceito a espírita. Me transformou esse hinho hoje em dia, eu conheço. Tudo onde eu tenho foi dado por Deus e meus espíritos. Eu carrego esse medo porque sempre, durante toda a minha formação, os meus pais, meus avós, sempre colocaram essa questão da Umbanda, da Macumba, essa questão de espírito como uma coisa do mal. Isso é uma coisa diabólica, não é uma coisa de Deus. Então você vai crescendo com esse medo muito grande. A educação, hoje no Brasil, ela vem sofrendo o impacto de uma lei recente do governo Lula, que é a Lei 10.063.9, que torna obrigatório o ensino da cultura afro-brasileira e da história da África em todo o sistema de ensino fundamental e médio do país. Essa lei, daqui para frente, eu acho que ela instaura um novo momento na sociedade brasileira, que é desenvolver um processo de autoconhecimento mais profundo porque a história da educação no Brasil é uma história de produção de um silêncio muito grande em torno daquilo que marcou de maneira muito efetiva e rica a sociedade brasileira, que é a matriz cultural africana, hoje afro-brasileira. Não consegui ainda compreender por que é que eu tenho tanto medo. Mas, assim, o que meu pai colocou, minha mãe, meus avós, foi tão forte que ele está dentro de mim. Eu não consigo me libertar assim fácil. Eu acho que eu estou preparada, mas quando eu sinto que alguém está recebendo uma entidade, eu me afasto, eu não consigo ficar perto, não consigo me relacionar, conversar, como uma coisa natural, uma cultura que a gente tem que aprender a conviver, a respeitar e a entender que existe. O candomblé, para mim, é minha vida. Porque nas horas dos meus maiores desesperos, eu falei com minha mãe, em Ansan, e minha mãe sempre nos meus pedidos, sempre que eu falava com ela sozinha, entendeu? Ela sempre me dava, em seguida, ela me dava. Entendeu? Minha fé é muito forte em Ansan. Minha mãe simboliza o quê? Minha mãe simboliza o vento, minha mãe simboliza o raio. Então, na hora que eu estava pedindo a Ansan, que eu gritava, e parrei, oia, e parrei minha mãe. Entendeu? As coisas em seguida vinham para mim. Então, Ansan estava me dando. Entendeu? Ansan, minha mãe, ela estava... Ela sempre está comigo. Ela sempre me dá uma luz. Ela sempre... Ela sempre me dá força na hora que eu preciso. Ela sempre me dá força. Exu é o Deus da noite, da orgia, é o Senhor das encruzilhadas. E por que normalmente a gente não pode assim? Você não pode mostrar por que é tão... É porque... Exu é o lado esquerdo da religião. E algumas pessoas veem Exu como o diabo. Exu não é o diabo. Toda religião tem seu lado positivo e o lado negativo. Então, esse é o lado esquerdo da religião. Exu é o mensageiro das encruzilhadas. E como ele é cheio de mistério, ele não aceita que ninguém abra essa porta aí sem que leve uma oferenda para ele. Minha netinha, ela nasceu em 1906 e foi registrada em 1912. Por conta de, naquele tempo, a gente não ter no nosso estado um cartório, né? Então, logo depois, em 1912, tivemos um cartório e aí ela foi registrada. Mas a minha netinha, ela faleceu aos 28 de julho de 2006 com 99 anos. Ela deixou o trono dela de Oxum, que é o orixá da casa, para Luandê. Como Luandê, 35 dias depois, também veio a falecer, este trono, ele foi repassado para mim. E hoje a casa continua sendo da Oxum, mas regido por Xangô, que é o meu orixá. Aieiei, mamãe Oxum, Aieiei Aramin, Aieiei, mamãe Oxum, Aieiei Aramin, A lua vem surgindo por trás das cachoeiras, Aieiei, mamãe Oxum, Aieiei Aramin, Aieiei, mamãe Oxum, Aieiei Aramin, Aieiei, 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 Então, muitos anos depois, 3, 4, 5 anos depois, ela teve que realmente dar a cabeça para o santo Não teve jeito, não teve para onde correr As pessoas que procuram o candomblé, às vezes, geralmente, sim, é para cuidar das correntes Para mostrar o que sabem e muitos para procurar uma pequena ajuda Ou seja, no amor, ou seja, em negócios, como muitos procuram aqui, trabalho Não tem o compromisso dentro do espiritismo, mas procura para que a gente possa ajudar No trabalho, para que a gente possa ajudar no amor Por quê? Porque o espiritismo, porque é uma solução mais rápida, digamos assim, né? Por isso que a gente procura o Exu ou o Pumbugira para resolver problemas amorosos Que é ela que resolve, é Exu que abre caminho, que abre a estrada, que é dono das encruzas Ou seja, muita gente usa até de má fé os Exu para que possa destruir ao próximo O Pumbugira O Pumbugira não é demônio Exu não é demônio, entendeu? Porque Exu, para começar, ele é um orixá Ele é um orixá, é um dos primeiros orixás Para se tocar candomblé, primeiro tem que se tocar para Exu Para chegar em Oxalá, é de Exu a Oxalá Entendeu? Então, como as pessoas dizem, ele está com um demônio corpo Padilha é um demônio, não Padilha não é um demônio Padilha é uma mulher que já morreu, que ela teve a sua casa Está entendendo? Então, era uma mulher que bebia muito Era uma mulher que vivia no cabaré Então, quando ela morreu, o espírito dela, que era um Edun Quando desceu, deu o nome de Padilha Mas ela não é um demônio Porque um demônio não desce em ninguém Porque se o demônio descer, ele mata As pessoas têm que ver isso Porque se um demônio desce em alguém Você vai morrer, você não aguenta um demônio no coro Entendeu? E isso existe Os rituais, tanto nos cultos de matriz africana Como na jurema ou na umbanda Possuem elementos comuns, como o transe, o canto, a dança, os tabus Cada uma dessas expressões apresenta diferenças significativas Devido a que todo orixá, toda entidade, possui sua própria energia Daí, as formas de invocar e de se relacionar com cada uma delas São evidentes nos resultados obtidos pelos praticantes Esse é o culto jurema sagrada Jurema não é religião, é seita Deve ter aproximadamente uns 200 a 300 anos Essa seita Porque a jurema sagrada é a mistura É a pagelância, né? Do índio, os pagãs da igreja católica Os bruxos da antiga Europa Que fundaram o culto jurema sagrada E esse culto chegou ao Brasil Na época que esse culto veio ao Brasil Não usava tabaque Só a famosa mesa branca A mesa de sessão Onde se fazia orações Na mesa E chamava o espírito Das pessoas que se foram Desse plano Esse culto aqui é diferente do candomblé Porque Se chama os egons Espírito dos que foram Desse plano pra outro O candomblé Não conhece A jurema sagrada Aqui É o terreiro De orixás Que a África não conhece A África não conhece O preto velho Que incorpora Fazendo uma oração Rezando um rosário Então Dentro do culto jurema sagrada Existe O caboclo Das águas Que é o marujo Existe o caboclo do azeite Que é o boiadeiro A maioria desses mestres de jurema Também foram pessoas Que tiveram vida Que faziam suas magias Gostavam de fazer os seus catimbó Porque na realidade Isso aqui é o catimbó Os espíritos aqui Trabalham com a fumaça Trabalham fumando Trabalham bebendo Não é que eles sintam gosto Mas é uma necessidade Da encarnação passada dele No início do século XX A população em Maceió Era de aproximadamente 30 mil habitantes Estima-se que existiam Na capital Em média 50 terreiros A perseguição Se estendeu Para outros municípios Como por exemplo Atalaia Santa Luzia do Norte Cajueiro Viçosa Entre outros Apesar do quebra de 12 Os terreiros Se desenvolveram em silêncio Hoje Calcula-se que existem Mais de 2 mil changôs Espalhados pela capital E pelo estado Quando o doutor O doutor Euclides Malta Foi embora Perdeu as eleições Foi embora Antes de viajar Ele recomendou A madrinha A tia Marcelina Que ela fosse embora Passar para a Bahia Fosse embora Não ficasse em Maceió Porque depois O outro governador Estava tomando posse Ele não ia aceitar Ele não ia consentir Ia consentir Ia em Candomblé Porque não se dava Com o negócio de Candomblé Ia proibir Ia haver uma repressão séria E ela não foi Não tomou o conselho dele E permaneceu em Maceió Então Após a posse Do novo governador Daí há poucos meses Aconteceu a repressão A tia Marcelina da Costa Em um momento Nos momentos de aflição De dores De aflição Que ela passou Ela chamava muito Por Xangô Dadá Meu pai Xangô Dadá Meu pai Xangô Dadá Caô Cabeci Lé Caô Cabeci Não é porque Xangô Dadá Foi o orixá dela Ela era filha De Ogum Jobi Chamava Chamando por Xangô Dadá Pedindo justiça Pelo que aconteceu Pelo que passou Pelo que ela estava sofrendo Pelo que ela sofreu Até Maceió Depois dessa repressão Depois que aconteceu Esse choque Essa perturbação Ela ficou Mais uns dois anos Ou dois ou três anos Viva e depois faleceu Quando se quebra os terreiros De Maceió Todos Ou quase a totalidade Desses terreiros Em 1912 Na realidade Esse é uma Culminação É o ponto principal Vamos dizer Onde deságua A exemplaridade Dessa violência Cultural Construída Há muito tempo Há muito tempo atrás Aqui em Cajueiro Não A gente não tinha Direito de bater Xangô Porque houve um delegado Que era um Um evangélico E ele perseguia Muito os candombrais Minha mãe Belorum Belorum Para ela Benelita de Oxós Que cofou Agora há pouco tempo Ela viveu Esse tempo Dessa perseguição Onde a gente Cultuava Na mesa Nossos trabalhos Agendo a mata Nossas entregas Aixu Nós não fazíamos Nas encruzilhadas Perto Porque os donos Da usina Não permitiam Antigamente Nossos antepassados Sofreram Grandes perseguições Porque As famílias Os coronéis Não gostavam Desse tipo de religião Abominavam Tinha como religião Como demônio Como coisa Associada ao diabo E prejudicava A sociedade Trazia muita Falta de respeito Às religiões dele Hoje Se alguém perguntar De que religião Eu sou Eu sou da religião Africana Afrodescendente Não sou católico Não sou evangélico Sou da religião Afrodescendente Então não é assim Uma violência localizada Só para os terreiros A violência Ela estava pontuada Em muitos aspectos Do território Alagoano Por exemplo A crônica Do Félix Lima Júnior Para voltar Para uma referência Histórica Ela dá Exemplos De como Em plena luz O judia Por exemplo Personagens Que tinham vivido Situações De constrangimento Com políticos Se passavam Por situação De extrema violência Então por exemplo Tem na crônica Do Félix Lima Júnior A história A história Do arrancada Do bigode De um personagem A faca Meio dia em ponto Em Maceió Então essas atitudes De violência Que extrapolam O ambiente Doméstico E se Dão a ver No espaço público Elas eram Muito Fortes E muito presentes No território Alagoano Por isso que eu acho Que é muito difícil A gente Explicar um fenômeno Como quebra Se a gente Se localizar Simplesmente Na circunstância De doze Na verdade Ele só culmina Essa violência Só culmina E ela ainda Está presente Nos dias de hoje Música Música Oh, senhora, me alodei. Oh, nica, eron, ajareco. Oh, e eu, oh, oh, nica, eron, zaki, cangeron, egi. Eu acho que o evento da destruição dos terreiros, aqueles dias de violência, eles estabeleceram um código de convivência posterior extremamente severo, moralizador e controlador do espaço urbano. Eu creio que o quebra, ele se apresentou como uma pedagogia exemplar, para usar uma palavra definitiva sobre isso. A violência do quebra, ela não sendo única no país, ela aqui foi muito mais efetiva e eficaz nos resultados que gerou. Porque o que nós observamos é que quando o carnaval, por exemplo, porque é uma festa que particularmente eu estudei, quando o carnaval se torna uma festa de massa, uma festa mais popular e mais participativa na cidade, no final dos anos 20 e, sobretudo, a partir dos anos 30, alguns mestres de maracatu, algumas lideranças claramente vinculadas à vida dos terreiros, só puderam aparecer, pelo menos na imprensa, nos jornais, nas notícias, enquanto brincantes do folclore, ela aguarda. Oi, isso era do meu pai. Oi, no tempo que eu era moço, o povo respondia. Não, Deus me livre, eu não topo com aquela seita, é uma seita. Eu não gosto, entendeu? Não é que aquilo ali maltrata o povo, deixa o povo sujo, deixa o povo sem nome, deixa o povo sem valor. Não é, não. O meu pai nunca assistiu isso, a minha mãe nunca assistiu. Eu nasci, me criei, nunca assisti. É isso que eu não dou esse valor. Na verdade, toda essa coisa está invisibilizada porque existe uma elite alagoana que adota uma modernidade vazia, não uma modernidade situada, uma modernidade que vai tomar como parâmetro esse enraizamento, essa assimilação. Então, a elite alagoana não assimilou a cultura popular. Note que eu não estou falando, quando ela vai assumir a cultura popular, ela vai assumir de uma forma preconceituosa. Folclore, folclore para quem? Folclore a partir de onde? Culturas populares. Num certo sentido, o movimento folclórico obscureceu também as práticas negras locais. Porque aquilo que pôde ser dissimulado, aquilo que pôde ser hibridizado, aquilo que pôde ser transformado em cultura popular, teve condições de existência e de propagação, como o reisado, como o guerreiro alagoano, que são formas híbridas, onde essas referencialidades afro-brasileiras já estão bastante dissimuladas e perdidas e afastadas e seccionadas das formas mais litúrgicas do culto que os afoxés e os maracatus traziam para as ruas. Imaginemos o período do quebra de 1912, existia possivelmente uma única pessoa que poderia ter modificado essa tragédia. Essa tragédia poderia ser modificada com a atuação direta do político Fernandes Lima. Ele não o fez. Então, 12 foi a culminação, vamos dizer assim, eu acho, a culminação do sucesso, da incorporação dessa linguagem violenta, dessa linguagem exemplar, dessa violência como estilo, como forma de reação, como forma de vida do território alagoano e da nossa capital, Maceió. Fernandes Lima, diante do quebra, lavou as mãos. Tinha informação confidencial, lavou as mãos e não teve a atitude. Consequentemente, a punição não será para o Manuel Luiz da Paz, que foi o executor, talvez mesmo não sendo o mandante, Fernandes Lima recebeu a caracterização que era o mandante. Se existiram atitudes vinculadas a trabalhos, a maldição diante dessa situação, elas caíram na figura do Fernandes Lima. Aplausos 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 Jangô é pai! Jangô é rei! É justiça! Sim, não esqueçam de deixar aquele seu joinha e se inscrever em nosso canal. Isso nos ajuda bastante, tá certo? Abraços e até o próximo vídeo.